Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel de língua portuguesa e estamos aqui novamente para mais uma aula. E o assunto de hoje, né? Nós vamos falar sobre o que? Produção de texto. Eu sei que vocês adoram isso daí. Mas nós vamos falar da produção de texto de que gênero textual? Nós vamos falar hoje das narrativas de humor, que a gente já estudou nas aulas passadas, vocês se lembram? A gente teve vários exemplos de narrativas de humor. Então agora é o momento de você voltar àquelas aulas para que você consiga produzir o seu texto bem legal. Mas vamos lá então dar uma revisadinha. Então quais são as principais características das narrativas de humor, né? Do texto engraçado. Ele precisa ser cômico, a comicidade. O que quer dizer isso daí? E tem que ser um texto engraçado, que vai provocar o riso em quem lê ou em quem ouve. Geralmente ele tem autoria anônima, ou seja, como ele é passado, né? De boca em boca, sendo contado por pessoas, a gente nunca vai saber exatamente quem foi que criou. Então, geralmente a autoria é anônima. A divulgação normalmente também é oral, mas não pode ser que você leia ao invés de ter ouvido. Mas geralmente é oral. E o sucesso desse texto, para que ele tenha o humor desejado, é preciso que o contador e o ouvinte estejam aptos a ouvir e a contar. Então o sucesso depende de quê? De quem conta, que tem que saber contar para causar humor, e de quem ouve no momento de entender aonde que está o humor nesse texto. E também tem uma linguagem simples, nada de complicado, fácil de entender. E os recursos que são usados nesses textos? A gente vai ter a expectativa, normalmente, a expectativa em textos mais longos, que a gente chama de anedota. Lembra que nós também comentamos a respeito da diferença entre a anedota e a piada? Que, em alguns momentos, são sinônimos, mas às vezes a gente tem que usar um ou outro. Então a anedota, normalmente, cria maior expectativa. A surpresa já cabe mais para a piada, que é um texto mais curtinho. O exagero, né? Cria-se uma situação enorme para descrever algum fato. Então, o exagero. E o nonsense, né? Que é o absurdo, o disparate, aquele texto que não tem coerência. O texto não é coerente com aquilo que se ouve, com o que se fala, com aquilo que a gente quer entender. Jogos de palavras, né? Os trocoadilhos, o famoso duplo sentido. Quando a gente usa uma palavra, e essa palavra, ela pode ter mais de uma interpretação. Nós também vimos exemplos disso tudo. Mas ficou faltando, na outra aula, o subentendido. Que o tempo nosso é bem curtinho, não deu tempo da gente falar. E a gente vai falar agora. Então, nos textos de humor, nós também temos a questão, né? O recurso do subentendido. É aquilo que não está claro. Eu preciso compreender bem o texto para que eu entenda. Então, coisas que não são ditas claramente, mas que o ouvinte ou o leitor deve entender com a ajuda do raciocínio. Ou seja, eu preciso pensar um pouco. Se a pessoa não gosta de pensar, dificilmente ela vai conseguir rir numa piada em que haja o quê? Esses recursos aqui, o subentendido. Então, vamos ver um exemplo. O irmão e a irmã entraram em casa machucados. A mãe ficou preocupada e quis saber o que tinha acontecido. A irmã então falou. É que eu escorreguei uma casca de banana e caí, mamãe. A mãe então perguntou para o outro filho. Mãe, e você, meu filho? Como foi que você se machucou? Aí ele responde. Eu ri do tombo dela. Perceberam, pessoal? Que se eu não raciocinar, eu não vou entender aonde que está o humor nesse texto aqui? Então, a gente tem que ter a perspicácia de, com as informações dos textos, a gente chegar a essa conclusão. Qual conclusão? Por que o menino estava machucado também? Ele não havia caído. Aí a mãe perguntou. Bom, a filha machucou-se porque caiu escorregando numa casca de banana. Mas e o filho? Ele riu do tombo dela. Então, aí fica subentendido que, se ele riu da irmã que caiu, obviamente, ela não gostou, foi lá e bateu nele. Por isso, ele estava machucado. Então, gente, é questão de raciocínio. Não está claro, mas eu preciso entender as outras informações para chegar a essa conclusão. Ficou claro, então? Subentendido? Beleza? Então, vamos continuar. O sucesso de uma anedota ou de uma piada depende da inteligência e da perspicácia do ouvinte ou leitor e da habilidade de quem conta. É o que eu venho falando lá desde o início. A pessoa que conta precisa ter a habilidade para contar, para poder provocar o riso. E a pessoa que está ouvindo ou lendo essa piadinha, essa anedota, ela precisa ter o raciocínio, a perspicácia de compreender aonde que está o humor desse texto. Então, vamos lá. Vamos ler aqui mais um texto. Esse texto aqui, gente, vai ajudar vocês na hora da produção do texto de vocês. Então, ele chama-se O Nome. Aqui a gente vai ter que acompanhar, porque é um texto mais longo, né? É um texto que ele precisa ser lido com atenção para que a gente entenda onde está o humor nele. Pois é, seu doutor, quero trocar meu nome. Trocar de nome? Mas para quê? Ora, se o senhor tivesse um nome igual ao meu, também trocaria. Por acaso o senhor gostaria de se chamar Fidel Megir do Teobaldiano? Fio o quê? É isso mesmo, doutor. Fidel Megir do Teobaldiano. Sim, senhor. E quem foi que escolheu o nome desses para o senhor? Dizem que foi minha avó. Bom, em homenagem ao desgraçado do marido dela que tinha o mesmo nome. Olha só, hein? Olha, seu Fifi, como é que é mesmo? Viu só, seu doutor? Ele está chamando aqui, seu doutor é o advogado, tá, gente? Porque é o seguinte, se você tem um nome que você não gosta, e quando você estiver adulto e quiser trocar esse nome, você precisa de ir atrás de um advogado, né, apresentar os seus argumentos por que desse nome não te agradar e ele vai tentar entrar na justiça para ver se consegue anular o seu nome antigo para adotar o nome novo. Então, esse seu doutor aqui é o advogado, tá? Viu só, seu doutor? O negócio é feio mesmo. E olha que eu sou casada há mais de 10 anos e minha mulher ainda não decorou o diabo do meu nome. Ela sempre tem guardado no bolso um papelzinho para ler antes de me chamar. É Fidel-Megir, doutor. Opa, até eu errei aqui, vamos lá. É Fidel-Megir, doutor. Então é isso aí, seu Fidel-Malgindo. Não deu conta de falar. Não, seu doutor, é Fidel-Megir, do. Fidel-Megir, do. Mas será que também podia ser Fidel-Megir, do? Quem que sabe, né? Então, mas vou dizer para o senhor que não é fácil trocar de nome. Mas com esse aí, acho que vamos conseguir. Tomara, seu doutor. E não é que tem hora que também esqueço como é que se pronuncia? E como o senhor faz? Ah, eu olho na minha carteira de identidade. O senhor acha que um homem pode viver bem com um nome desses? É, o senhor tem razão. Não dá mesmo. E o senhor já tem outro nome em vista? Já sim, senhor. Qual é? Vamos lá, gente. Marcioner Filindo Valdensialino. O quê? É isso aí, seu doutor. Homenagem ao desgraçado do irmão, do meu avô. Então, gente, na verdade aqui, a gente tem que entender aonde que está o humor. Ele tinha um nome esquisito. Quis trocar. Fez todo o processo de troca lá com o advogado. que orientou ele que não era fácil, porém, com aquele nome estranho, provavelmente eles conseguiriam na justiça mudar. Aí ele pergunta, que nome que o senhor vai colocar? Pensando no seguinte, que ele ia colocar um nome mais comum, mais fácil de se dizer. E o que acontece? Ele coloca um outro nome, até mais difícil do que o outro que ele tinha anteriormente. E aí ele vem e explica. Como assim? Homenagem também ao irmão do avô dele. Então, ou seja, o avô tinha um nome estranho, o irmão do avô, mais estranho ainda, e ele opta pelo do irmão do avô. Então é isso, gente. Então, o humor está aí, na troca de nome, que na verdade ficou pior do que estava. Então, vamos ver aqui. Que recursos foi utilizado pelo autor para criar o feito cômico desse texto? O que ele utilizou? Olha lá, expectativa e surpresa. Por quê? Você fica o tempo todo, como é uma narrativa longa, esperando para ver o que vai acontecer. Olha lá, é expectativa. E chega lá no final, você tem o quê? Uma surpresa. Porque você não esperava que aquele desfecho seria daquela forma. Agora, nós vamos para a prática escrita. Você vai produzir o seu texto. Então, observe essa imagem aqui. Nós temos aqui pessoas tocando, tipo um concerto. Então, você produzirá uma narrativa de humor, dando continuidade a estes parágrafos de uma crônica escrita por Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos ver. O quarteto, então aqui, gente, nós vamos dar o início do texto para vocês. E vocês depois vão dar a sequência. Então, prestem atenção em como que vai ser. O quarteto, estão lá na imagem, vocês viram, eram quatro pessoas. O quarteto entra no palco sob educados aplausos da seleta plateia. Seleta é um grupo especial, selecionado. Não é qualquer tipo de pessoa, no caso, qualquer pessoa pode ir naquele espetáculo. Então, é uma plateia seleta, escolhida. São três homens e uma mulher. A mulher, que é jovem e bonita, toca viola. Veste um longo vestido preto. Ó, as descrições aqui. Os três homens estão de fraque, né? Que é um estilo de casaco, bem elegante, bem formal. Tomam os seus lugares atrás das partituras, que é o local onde eles leem as notas musicais para poder tocar as músicas. Da esquerda para a direita, um violino, outro violino, a viola e o violoncelo, que é um violino bem grandão, né? Parece um violino grandão. Os quatro afinam seus instrumentos. Depois, silêncio. Aquela expectativa nervosa que precede, né? Que vem antes do início de qualquer concerto, que é o espetáculo que eles vão fazer lá, de tocar aqueles instrumentos musicais. As últimas torcidas da plateia. O primeiro violinista consulta seus pares com um olhar discreto. Os colegas dele, né? Então, estão todos prontos. O violinista coloca o instrumento sob o queixo, né? O violino, ele vai aqui, né? E se apoia no queixo. E posiciona seu arco, que é onde ele faz o movimento para tocar o instrumento. Vai começar o recital. Nisso, a gente não sabe o que vai acontecer. E vocês vão criar, então, situações engraçadas que podem ter acontecido antes deles começarem a tocar. Então, aqui nós temos o quê? Um planejamento. Como é que nós vamos fazer esse texto? Reflita e defina. O que poderia ocorrer com essas personagens nessa situação tão formal? Imagine algo ao mesmo tempo. Verossímio, né? Que é real, que é verdadeiro. E cômico, engraçado. Um rato atravessou o palco? Alguém da plateia ou um dos músicos teve um acesso de riso? O arco de um violino arrancou a peruca do violista? São situações, assim, que causam humor. Ou o sisudo, né? Aquela pessoa de cara fechada, violoncelista, levantou-se e saiu da sala. Decida também como será o desfecho dessa história. Ao escrever, fique atento para. Não copie o início dado. Então, aquilo que já está lá, que a gente já leu, você não vai copiar. Você vai dar sequência a partir do final daquele trecho lá. Continue do ponto em que ele foi interrompido. Lembre-se de quê? O texto não precisa ser longo, pois revela um momento engraçado. Lembra que eu falei? Textos engraçados, eles são mais curtos. Mas precisa ser verossímil. A gente tem que ter o quê? Credibilidade. A pessoa que lê, ela tem que acreditar que aquilo realmente aconteceu. As falas das personagens dão leveza e agilidade ao texto. Por isso, considere criar discursos diretos. Nós estudamos, lembra? Discurso direto e discurso indireto. Discurso direto, a própria personagem fala por ela mesma. Utilize recursos gráficos. Tamanho e repetição de letras e de sinais de pontuação. Que comuniquem claramente a situação narrada. Ao terminar essa versão, dê um título adequado a seu texto. E observe sempre aquela tabelinha que nós temos lá no material. Para saber se você está realmente fazendo tudo que precisa ser feito para o seu texto ter aquelas características. Então, você vai ver se você utilizou letras maiúsculas, se deixou espaço antes de iniciar os parágrafos, se pontuou corretamente os diálogos, utilizou recursos gráficos que possam tornar o texto mais engraçado, utilizou sinônimos ou pronomes quando encontrou palavras e expressões repetitivas. Então, vocês vão observar tudo isso e assinalar ali na outra coluninha. E daí, você vai fazer a revisão do seu texto e ver se ele está dentro do que foi pedido. Pessoal, então é isso. Tentem fazer o seu texto. Corrija, né? Faça lá o seu rascunho, veja se está tudo certinho. Passe a limpo e mande para o seu professor. A gente vai gostar muito de ler o seu texto. E eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima.